Se amar demais Mas aprendi Que não é bonidade Mas assim De novo você Foi quem perdeu Desde o que afoga No tempo do meu céu Você vai voltar Vai me procurar Pra viver um sonho Vai querer ficar Pra perder o amor Ser feliz de novo Você vai voltar Vai me procurar Vai me procurar Vai querer ficar Pra perder o amor Ser feliz de novo Se amar demais Só me fez mal Só me fez sofrer E só me quis dizer Caramba Era como só te querer Pra te ter feliz Desde o único que você Mas que está Eu só fiz demais Mas aprendi Que não é bonidade Não faz assim Mas nós dois Você foi quem perdeu Desde o que afoga No teu amor Eu sei Você vai voltar Vai me procurar Vai me procurar O sonho O sonho Vai querer ficar Pra perder o amor Agora geral Joga a mãozinha pra cima E bate na bomba da mão Vem, vem, vem Eu quis dizer você não quis escutar Agora não peça Mas não me enganar Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus passos Mesmo querendo eu não vou me enganar Vocês dizem não saber Por que eu quis dizer Que a minha vida Eu vou me enganar E estar ao teu lado Bastaria Ai, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome então Não me abandone jamais Jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abadone jamais Busca do nosso disco, vem Meus olhos cheiram d'água, não te perdoe partindo Na tarde de comigo E tudo que estava certo, foi se destruindo Lá de eu fiquei do seu sorriso Mas eu não sabia que eu já tinha por você Sonho e prazer, faz tudo isso E você passou, sozinho abandonado Sofrendo agora estou Tia, Dolita, você foi embora Todo mundo, só Brasil, porque eu faço agora Tia, Dolita, você foi embora Todo mundo, só Brasil, porque eu faço agora Eu sou no inferno de água Ao te interpastir Uma garotagem comigo E tudo que estava certo Foi se destruindo Hoje eu creio no seu sorriso Você não sabe o que eu tinha pra você Vem querer, sonho e prazer Mas tudo isso O tempo se passou Sozinho abandonado Agora eu quero ouvir Vem, 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 canta Catinha Você Eu chato Ei, Catinha Vem, vem Eu faço agora Vem, 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 vem Eu chato O que eu faço agora É E você foi embora Vem, 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 vem O que eu faço agora Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu te quero por inteira Agora vai ser do meu jeito Acabou a brincadeira Ou então não quero mais Eu estou falando sério Contendo os nossos corações Agora não tem mais mistério São só duas opções Opções Você resolve sempre a ideia de coração De culpa e alma sem ter medo da paixão E vem com tudo acreditando que vai ser feliz Opção 2 Você exige a desprezo de tentar Não dá uma chance pra alguém te completar E deixa tudo pra depois Vamos lá, vamos decidir Vamos lá, vamos decidir Vamos lá, vamos decidir Quem beija assim é por quem quer é por quem gosta Vamos lá, vamos decidir Tô ansioso esperando uma resposta Vamos lá, vamos decidir Vamos lá, vamos decidir Vamos lá, vamos decidir Tô ansioso Vamos lá, vamos decidir Vamos lá Mais uma vez mais forte, vem Vamos lá Vamos decidir Vamos decidir Tô ansioso esperando Vamos lá Vamos decidir Vamos lá Vamos decidir Vamos lá Vamos decidir Vou abrir a porta Vou abrir a porta Vou abrir a porta Vamos decidir Quem beija assim é porque quer É porque gosta Vamos decidir Tô ansioso esperando Uma resposta Vamos decidir Vamos decidir Vamos decidir Vou abrir a porta Vou abrir a porta Vamos decidir Vamos lá Vamos decidir Quem beija assim é porque quer É porque gosta Vamos decidir Tô ansioso esperando Uma resposta Dentro do meu coração tem sempre espaço pra você Não posso dizer que não Ou mais que eu tente te esquecer Só gosto do teu beijo, teu carinho, teu prazer Eu já tentei fugir Mas só me encontro em você Tentei viver Tente viver um outro amor Eu já tentei fugir Quando eu disse Quando eu disse Tô legal Voltei com a verdade Voltei com a verdade Olha eu vou te confessar Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Se você tem Vão pra já nós temos um segundo a perder Fui viver um outro amor, mas não deu certo, não Quando fui me divertir, até meu corpo me clamou Então eu percebi, não vale a pena me cantar Vou ter um lugar em mim, agora todo mundo vai cantar Vem, vem que eu quero Quando eu disse tão legal, eu sei Mais forte, vem que eu quero te abraçar Quando eu disse tão legal Olha, eu vou te confessar Falta, já não temos um segundo a perder Vem, vem que eu quero te abraçar Essa saudade, eu sei, eu sei Olha, eu vou te confessar Não dá, não dá, preciso de você Mas eu já não temos um segundo a perder Vem, vem que eu quero te abraçar Falta, já não temos um segundo a perder Vem, vem que eu quero te abraçar Falta, já não temos um segundo a perder Vem, vem que eu quero te abraçar Não dá, não dá, preciso de você Falta, já não temos um segundo a perder Quero ao menos uma chance De explicar a confusão Tenho medo que o boato É o fim e a relação Não consigo imaginar O que fiz pra merecer Os planos de alguém Os planos de alguém Pra mim, veloz e de você Eu sei Eu sei, é difícil acreditar Nunca me motivou Pra você desconfiar Eu sei 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 que é difícil acreditar Que nunca tem um motivo pra você desconfiar Eu sei que você é bom E que não posso pagar Uma coisa que eu não fiz Eu não fiz Eu não fiz Vem A mim Ao menos um motivo No, 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 no Pode ser mais forte, pode ser com coração Solta a voz, vem, 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 vem Deixa vir no coração, vai Volta Volta pra mim 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 Assim Ao menos um motivo O país que você ama Deixe entender Eu não vivo sem você Não vejo nosso amor Sofrer assim Volta pra mim 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 Vem 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 Puxo o que é você Puxo o que custar Pela vida em mim E aí, sonho com você Donando o meu lar Minha companheira Vou te prometer Posso até jurar A felicidade Você vai viver Você vai gozar Meu amor e meu cara vivem E as estrelas E aí? Eu vou te dar Eterna Grupo só, Lauzinha E aí? E as estrelas lá do céu E aí? Beijos com sabor de mel E pra nossa união É só pra em oração Vem! E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união E eternizar É só pra em oração Abençoar Namorar aonde o sol se esconde E te dar um novo beijo doce Mas só pode me afundar de bonde Não há nada melhor nessa vida E te dar um novo beijo doce Que te dar um novo beijo doce Abençoar Família, tô te junto Saber te amar Te dar meu paraíso Vem! Vamos por supera De estar ao meu lado Só sem dizer Poder te dizer Eu amo você Só quero saber De estar ao meu lado Eu só sei dizer E é tudo que eu sempre quis Poder te dizer Por que você é uma larga de bombeira e vem me dar um beijo? Na boca! Por que você é uma larga de bombeira e vem me dar um beijo? Se é isso que você não quer Se é isso que a gente quer Se é isso que você não quer Se é isso que a gente quer Maravilha é poder te amar gostoso assim Maravilha é poder ter você perto de mim A distância só me separou O passado não foi tão ruim Só moro que o sino selou Vem pra mim Vem pra mim Veja minha boca Tira minha roupa Tira o meu sossego Aí depois da nossa garota Tá me enlouquecendo Veja minha boca Tira minha roupa Tira o meu sossego Eu tô querendo Por que você é uma larga de bombeira e vem me dar um beijo? Tá bom? Por que você é uma larga de bombeira e vem me dar um beijo? Se é isso que você não quer Se é isso que a gente quer Se é isso que você não quer Se é isso que a gente quer Maravilha é poder te amar Maravilha é poder ter você perto de mim Se a distância só nos separou O passado não foi tão ruim Só moro que o sino selou Vem pra mim Vem, 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 vai! E aí? E o quê? Veja minha boca Coisa louca essa garota Azul mantém feio Beijo a minha boca Coisa louca essa garota Azul mantém Azul mantém feio Beijo a minha boca Coisa louca essa garota Como é que é essa coreografia aí? Como é que é essa coreografia aí? Como é que é? Como é que é isso aí? Já que eu não sei Vou chamar o parceiro pra fazer aqui Que eu acho que eles sabem Chega aí Marcelo Chega aí Chega aí Vamos fazer o seguinte Você passa pras meninas Depois eu quero ver as fazendas ali embaixo Aí tá valendo Vamos fazer o seguinte Quem fizer melhor essa coreografia Tá valendo um beijo na boca do Marcelo Tá tranquilo? Vambora Presta atenção na coreografia Vem! Beijo a minha boca Tira a minha cortina O meu sossego Ai que casa louca essa garota Tá me enlouquecendo Beijo a minha boca Tira a minha cortina O meu sossego Ai que casa louca Essa garota Está me enlouquecendo Para aí, para aí Calma aí, calma aí Para ficar legal Para ficar um lance mais Né? Tem que chamar alguém Para vir aqui fazer Aqui com você Né? Tá legal? Então quem tiver fazendo o melhor Vai se apresentar aqui do lado do Marcelo Mas tem que fazer, pô Tem que aprender Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Beijo a minha boca Tira a minha cortina O meu sossego Tô me enlouquecendo Beijo a minha boca Tira a minha cortina O meu sossego Vai de novo, vai de novo, vai de novo Todo mundo olhando Vai lá, Marcelo Coreógrafo Coreógrafo, Marcelo Vai lá Beijo a minha boca Tira a minha cortina O meu sossego Essa garota Tá me enlouquecendo E aí, beija a minha boca Vem, 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 vem Eu tô querendo 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 Hoje está chovendo O céu chorando Eu sem você aqui Te desejando E sonhando Tudo é tão triste aqui Lendo nosso álbum de fotografias Lendo teu livro de poemas As nossas alianças totalmente abandonadas Em poeiras consumidas pelo tempo Aperto quando assisto a nossa fita Na tarde está o nosso casamento Nas lojas que eu te dei de novo Junto com os sonhos dedicados Todo ano é assim Eu não te tenho e nem te espero mais Se de junho é assim Precisei a dois namorados Te clame, você vem aí Te ligo e ouço a tua voz Calado Eu tenho que admitir Que ainda estou apaixonado Se de junho é assim Se de junho é assim Se de junho é assim Apaixonado Hoje está chovendo O céu chorando Eu sem você aqui Te desejando E sonhando Tudo é tão triste Aqui 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 Vendo nosso álbum de fotografias Lendo teu livro de poemas As nossas alianças totalmente abandonadas Em poeiras consumidas pelo tempo Na época Na época Quando a cesta A nossa feta Capado está o nosso casamento As gozas que eu te dei de novo Junto com os sonhos dedicados A nós dois Que ainda estou apaixonado Se de junho é assim Que ainda estou apaixonado Se de junho é assim Te clame, você vem aí Te ligo e ouço a tua voz Calado Eu tenho que admitir Que ainda estou apaixonado Para ouvir vocês, vem Todo ano é assim Te clame você nem aí Agora deixa a voz do coração falar mais alto, vem Todo ano é assim Te amo, você nem aí Eu tenho que admitir Todo ano é assim Nem te espero mais Te clame você nem aí Te clame você nem aí Hoje está chovendo O céu chorando E eu sem você Por aqui Falou! Falou! A noite cai O céu chorando O céu chorando Passa o verão Teu amor Pois não tem jeito É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal Que acalma Que acalma meu coração É imortal É imortal Mais alto Mais alto É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal Agora solta a voz Mais uma vez 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 É insólito Então eu não tenho Na amante Mais uma vez Que acalme A felicidade é você Chuva de amor, céu de paixão A saudade tem que entender Que não tem nada a ver nessa união Eu não te quero só por te querer Iluminou o meu amorecer Vamos cantar Meu amor Meu desejo É imensa a vontade de amar No meu sonho No meu sonho tão lindo você Que me leva pra cama e faz o quê? Além da imaginação Ainda tenho tanto pra te dar O que vou fazer se me deixar Só vai aumentar meu sofrimento Pra outro alguém tentei me entregar A felicidade é você Chuva de amor, céu de paixão A saudade tem que entender Que não tem nada a ver nessa união Eu não te quero só por te querer Você balança o meu coração Não me enlouquecer Quem souber solta a voz aí pra ficar gostoso Vai! Meu amor Meu amor Teu amor é um calor É imensa vontade de amar Quando te ver O meu sonho tão lindo você E me leva pra cama Além da imaginação Ainda tenho tanto pra te dar O que vou fazer se me deixar Só vai aumentar meu sofrimento O que vou fazer se me deixar Juro que só fiz em magoar Você não me sabe o pensamento Ainda tenho tanto pra te dar Ainda tenho tanto pra te dar O que vou fazer se me deixar Só vai aumentar meu sofrimento O que vou fazer se me deixar Pra outro alguém perder e me entregar Juro que só fiz em magoar Você não me sabe o pensamento Vamos gostar! Nada de pensar em despedida 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 Esse amor Essa dor Esse amor Que na luz do teu olhar eu vejo O calor Sobe quando prova do teu beijo Uma noite apenas com você não dá Pra te dar toda a paixão Guardado em mim Meu bem, nós não podemos nos separar Precisamos evitar Nada de pensar em despedida O meu coração Não tem separação Eu quero você na minha vida Não apague a luz da nossa relação Nosso amor inflama Se você me chama O prazer explode quando a gente te ama Nada de pensar em despedida O meu coração Não tem separação Eu quero você na minha vida Não apague a luz da nossa relação Nosso amor inflama Se você me chama O prazer explode quando a gente te ama Nosso amor inflama Não morreu precisa de uma chance Essa dor E essa dor Temos que ficar a todo instante Esse amor Que na luz do teu olhar eu vejo O calor Sobe quando prova do teu beijo E aí Pra te dar toda a paixão Pra te dar toda a paixão Guardado em mim Meu bem, nós não podemos nos separar E o que? Nada de pensar em despedida O meu coração Eu quero você na minha vida Não apague a luz da nossa relação Nosso amor inflama Nosso amor inflama Se você me chama O prazer explode quando a gente te ama Busca do nosso amor Busca do nosso disco Fantasias, vem Quem conhece, canta Tô sofrendo tanto contigo Que o meu peito Que o meu peito chega a sangrar Mas foi tanto pranto Sofrido Que eu já me cansei de chorar E aí Eu tô sofrendo tanto Tô sofrendo tanto Que o meu peito chega a sangrar Mas foi tão pranto Sofrido Que eu já me cansei de chorar Você não sabe o quanto eu preciso De um alguém pra me telefonar Só pra saber o que eu estou sentindo Qualquer repense aonde eu possa estar Mas se você quiser morar Comigo Comigo Ainda há tempo de brigar Com ação Realizando Realizando Com ação Com ação Com ação Realizando Com ação Com ação Com ação Com ação Com ação Com ação Nossa, está Mas se você quiser voltar Comigo Vai ter tempo de ficar Passou Realizar em todos os sentidos As fantasias que eu sonhei Pra nós Mas se você quiser voltar Comigo Vai ter tempo de ficar Passou Realizar em todos os sentidos As fantasias que eu sonhei Pra nós Vamos curtir Canta comigo Mentir pra quê? É fácil ver Não há por que negar Se quer saber Meu coração Mas não é só Pode Quis apostar em outro amor E perdeu Agora Você vem Pedindo pra voltar Me desculpe amor Não vou poder Me entubar Você vem Pedindo pra voltar Me desculpe amor Não vou poder Não vou poder Perdoar O que eu senti Foi tão boi Não pude disfarçar E pra você Pra você E pra ninguém Eu quero desejar As vezes sinto Às vezes sinto a falta De você Nesse lugar Você se foi Desculpa São tão bobo Pra me curar Ah Ah Agora Você vem Pedindo pra voltar Você vem Pedindo pra voltar Me desculpe amor Não vou poder Perdoar Você vem Pedindo pra voltar Me desculpe amor Não vou poder Perdoar Você vem Pedindo pra voltar Me desculpe amor Não vou poder Perdoar Você vem Pedindo pra voltar Me desculpe amor Não vou poder Perdoar 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 Pra que a gente pode se encontrar E conversar pessoalmente E de uma vez por todas resolver O que ficou pendente Eu quero olhar no fundo desse teu olhar Pois tive a impressão de que não acabou Não saber por que ele vai me evitar Não quer bater de frente pra falar de amor Se por um acaso você se encontrar E num bate-papo não tem nada a ver Fique à vontade pra me procurar Abra-se bem forte e deixa acontecer Tia, por mais que eu me esforce Eu não consigo te esquecer Tia, por meu mundo não é nada Sem você perder Tia, por mais que eu me esforce Eu não consigo te esquecer Tia, por meu mundo não é nada Sem você Percussão Rui! Eu tive a intenção de incomodar Pois é que eu precisava falar com você O que aconteceu entre nós A ilusão marcada não deu pra esquecer Será que a gente pode se encontrar E conversar pessoalmente E de uma vez por todas resolver O que ficou pendente Eu quero olhar no fundo desse teu olhar Quero olhar no fundo desse teu olhar Pois tive a impressão de que não acabou Quero saber por que ele vai me evitar E não quer bater de frente pra falar de amor Se por um acaso você se encontrar E num bate-papo não tem nada a ver Fiquei à vontade pra me procurar Abra-se bem forte e deixa acontecer Agora só, galera Sem você Te amo 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 Eu tô mais com quem só se eu não consigo te esquecer Te amo Te amo Eu tô mais com quem só se eu não consigo te esquecer Te amo Te amo Não é nada sem você Não é nada sem você Você já tentou me amarrar Mas o nosso amor era figueira Eu queria só brincar de amar Você não queria brincadeira Que vontade louca Já virou um vício Beija a tua boca, mas sem compromisso Eu tô te querendo só um pouco mais Pra ver se esse amor é o que me satisfaz Pra pensar que eu tô querendo seu amor Mas não vou ainda nessa de sonhar Vou permanecer no seu dispor Bom estar Só bom foi só uma tarde Mas nada melhor é deixar falar Se você não vá pra pensar Que eu tô te querendo seu amor Vou ainda nessa de sonhar Vou permanecer no seu dispor Eu tô te querendo só um pouco mais Bom estar Só bom foi só uma tarde Mas nada melhor é deixar falar Você já tentou me amarrar Mas o nosso amor era só em um Eu queria só brincar de amar Você não queria E a galera foi cantar Vem, vem, que vontade Já virou um vício Já virou um vício E aí E aí Eu tô te querendo Só um pouquinho, só um pouquinho Pra ver se esse amor é o que me satisfaz Porque você não vá pra pensar Que eu tô te querendo seu dispor Porque você não vá pra pensar Que eu tô querendo seu dispor Eu tô te querendo seu dispor Já deixamos tudo confessar Nosso amor foi só uma tarde Mas nada melhor é deixar falar Bateria, né Bateria, né Historia Viu Será que você não entende Que isso é papo de fã Um carinho inocente Já tentei te explicar Você não compreende Que não tem nada a ver 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 Já tentei por ver que é a terra Não existe mais lindo no mar ou na terra Sentimento mais puro, futuro Eu te juro Nunca deixa você Ninguém Ninguém irá tomar o seu lugar Pra sempre eu vou te amar A gente não pode brigar Mas você precisa aceitar Te falei que ninguém Ninguém irá tomar o seu lugar Pra sempre eu vou te amar Eu vou te amar A gente não pode brigar Mas você precisa aceitar Será que você não entende Que isso é papo de fã Um carinho inocente Já tentei te explicar Você não compreende Que não tem nada a ver Que não tem nada a ver Já tentei te explicar Já tentei te explicar E não tem nada a ver Já tentei te explicar Já tentei te explicar Ninguém irá tomar o seu lugar Pra sempre eu vou te amar A gente não pode brigar Mas você precisa aceitar De qual é que ninguém irá tomar o seu lugar Pra sempre eu vou te amar E até a próxima vez que eu tiver Se precisa aceitar De qual é que ninguém irá tomar o seu lugar Pra sempre eu vou te amar A gente não pode brigar Vamos nessa! Vamos, Nilfão! Ninguém irá tomar o seu lugar Beleza! Muito obrigado! Hoje está chovendo o céu chorando Eu sigo você aqui Te desejando e sonhando Tudo é tão triste aqui Lendo nosso álbum de fotografias Lendo o teu livro de poemas As nossas alianças totalmente abandonadas Encoeradas, consumidas pelo tempo Memento quando assisto a nossa festa Lendo o nosso casamento As vozes cantem e lendo Junto com o seu lugar Lendo o seu lugar Lendo o seu lugar Lendo o seu lugar Tua voz calado Tua voz calado Não tenho o que admitir E ainda estou apaixonado Tanto 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 apaixonado Hoje está chovendo O céu chorando Eu sigo você aqui Te desejando E sonhando Tudo é tão triste aqui Aqui Vendo o nosso povo Lendo o teu livro de formas Empoeiradas, consumidas com fé Junto com os sonhos Quero ouvir todo ano é assim Te clame, bolsirinha, aí Quero apresentar pra vocês Percussão Rui Zé O violão Leandro Bolinho Na batera Alex Faria Contrabaixo Cláudio Bonfim Declados Pedro Saques Gil Essa é a banda dos moleques Gente, obrigado pelo carinho Beijo no coração de todos vocês Obrigado pela presença Queria agradecer aí Algumas pessoas que fizeram com que essa festa acontecesse Ao nosso prefeito Arnaldo Viana Nossa primeira dama Ilsan Viana Obrigado mesmo pelo carinho Obrigado por convidar a gente pra vir tocar aqui Com essa galera maravilhosa Valeu, baby Valeu, Alexandre Força Maior Valeu Valeu, galera Beijo no coração de todos vocês Fiquem com Deus Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Valeu, doutor Arnaldo Viana Beijão Te clame, você nem aí Calado Eu tenho que admitir Apaixonado Todos os filhos Ninguém te espera Mas Te clame, você nem aí Te clame, você nem aí Com sua tua voz Calado Eu tenho que admitir Apaixonado Valeu, galera Beijo no coração Tchau Hoje está chovendo O céu chorando E eu sem você Beijo, galera Valeu, doutor Arnaldo Valeu Nossa primeira dama Ilsan Viana Beijo, galera Valeu Tchau Aqui Tchau